Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô muito animado, fui convidado aí para fazer um review para vocês, um overview e review de um jogo em apenas 10 minutos. Será que eu consigo? Trata-se aqui do joguinho Point Salad, um jogo ainda não lançado no Brasil, porém já anunciado pela Devir, tá? Então fiquem ligados, esse jogo deve estar pintando no Brasil aqui nas próximas semanas. É um jogo muito rápido, muito simples, gostoso de jogar. Você explica ele, as regras dele se explica em 5 minutos, você joga em 15, 20 minutos. Atende um público de 2 a 6 jogadores, tá? Então uma quantidade boa aí de jogadores e com um tema bem bacana, um tema de fazer pontos com umas saladas, né? Até para as crianças aí que não gostam de comer salada e tal, essas coisas. Então é interessante você começar a incluir até a questão de ideia aí de saladas, né? É bem interessante, eu particularmente gosto muito de salada. A arte do jogo é bem legal, bem bacaninha, bonitinha. E o jogo então é sobre fazer pontos. Quem conseguir fazer mais pontos de vitória, tiver a melhor salada, vai ganhar o jogo. Ah, então primeiro eu vou começar mostrando aqui os componentes do jogo para vocês. É uma caixa daquelas pequenas, né? Não é muito grande, no estilo Codenames, Decrypto, aquelas caixinhas menores. Um material muito bom, não é aquele papelão mais mole, né? Não, esse aqui é bem interessante, espero que venha com a mesma qualidade para o Brasil. O manual dele é muito simples, são seis páginas, direto ao ponto, bem ilustradas, com alguns exemplos, né? O jogo basicamente são cartas, né? São 108 cartas e vem com um insertzinho aqui de plástico com dois orifícios, né? Duas aberturas aqui. Isso é interessante porque cabe o jogo tranquilamente com sleeves, mesmo aqueles sleeves mais grossos, os sleeves premium, vão caber tranquilamente aqui na caixinha, tá? Sem problema nenhum. Então o jogo, como eu disse, consiste em 108 cartas, tá? Dessas cartas, a frente dessas cartas, então até separei aqui para mostrar que são cartas de vegetais, né? Então temos cartas de cenoura, temos cartas de cebola, temos cartas de repolho, tomate, pimentão e alface, né? Então são 18 cartas de cada tipo, dessas aqui, não tem número, nada, só a questão da frente delas mesmo, né? Com os vegetais. E o que é interessante é que o verso dessas cartas, de cada uma dessas cartas, tem uma carta de ponto, de pontuação, e daí o nome, point salad. E são cartas totalmente diferentes, cada carta dessas vai ter um tipo de pontuação diferente, que vai pontuar aquele jogador por uma coleção de componentes, uma coleção de vegetais que ele tiver no final do jogo, tá? Então aqui, depois eu vou mostrar melhor aqui as cartas de pontuação, como é que funciona, mas ela é bem interessante nesse sentido. Como é que você faz aqui o setup do jogo para você jogar, tá? Você vai, de acordo com o número de jogadores, você vai retirar uma quantidade X de cada um dos tipos de vegetais. Então, você vai usar o baralho todo apenas em 6 jogadores, aí você não tira carta nenhum. O setup dele, então, é mais simples ainda. Se você jogar com menos jogadores, para cada jogador a menos que 6, você vai retirar 3 tipos de vegetais de cada tipo, né? Então vai tirar 3 tomates, 3 cebolas, 3 cenouras e assim por diante. Se você for jogar em 5 jogadores, em 4 jogadores, 6 de cada jogador, sabe? E assim por diante, tá? Então, vou supor aqui, não vou fazer essa separação, mas vamos supor aqui que o deck, após você retirar esses vegetais, tenha sido esse aqui que sobrou. Você vai pegar esse deck que sobrou, vai separar ele aproximadamente em 3 decks. Opa, mas é do outro lado. Você vai separar em 3 decks mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Com as cartas de pontuação aparecendo, tá? Então, mais ou menos assim. E vai revelar duas cartas por deck desse, para formar o mercado de compras. Então, vamos revelar aqui, ó, duas de cada deck. A gente vai abrindo. Então, esse basicamente é o mercado de compras. Aqui estão os vegetais para serem comprados e aqui estão as cartas de pontuação também para serem compradas. Isso eu gosto bastante porque os jogadores, eles mesmos vão definir o que vai pontuar no final do jogo, né? Quais os sets que vão pontuar, quais os vegetais vão dar pontos positivos e, eventualmente, até negativos no final do jogo. Então, no turno de cada jogador, você tem apenas uma de duas opções para você fazer. Ou você compra duas cartas de vegetais, quaisquer, né? De quaisquer fileiras. Ou você compra uma carta de pontuação, que estão aqui no topo de cada um desses três decks, que a gente fez no início, né? Que a gente montou. Então, as cartas de vegetais são simplesmente isso, né? Você vai pegar, por exemplo, aqui eu vou pegar um alface e um pimentão e vou colocar aqui e vou começar a iniciar a minha coleção aqui de vegetais, né? O meu set de collection. Quando você compra cartas antes do próximo jogador comprar, né? E você sempre repõe as cartas de mercado até ter um número de seis cartas. Para o próximo jogador também ter seis cartas aqui no mercado de vegetais. Em vez de comprar cartas de vegetais, você pode comprar, então, uma carta de pontuação. Essa carta de pontuação, você vai poder escolher uma dessas três aqui e é isso que vai te dar ponto no final do jogo. Então, se te servir, você vai poder comprar. Por exemplo, essa carta aqui, ela vai te dar dez pontos de vitória se você for a pessoa que tiver mais tomates no final do jogo. Então, mais tomates, né? Então, tem alguma dependênciazinha, como eu falei, né? Mas é most, algumas coisas, fewest, que é o menos e assim por diante, tá? Então, se tiver mais tomate, ganha. Essa carta aqui, por exemplo, vai te dar pontos, cinco pontos para cada conjunto aí de um tomate e uma cenoura, tá? Então, se você tiver um tomate e uma cenoura, você faz cinco pontos de vitória. Essa carta aqui te dá pontos por cebola e alface, cinco pontos de vitória e assim por diante, tá? Tem cartas aqui que vão te dar pontos pela maioria, pela minoria, tem cartas aqui também que podem te dar pontos negativos. Então, vejam essa carta aqui, ela vai te dar três pontos para cada pimentão, mas vai te dar dois pontos negativos para cada repolho roxo, né? Que você tiver no final do jogo. Então, você vai ficar longe dos repolhos, provavelmente, se você pegar essa carta. Digamos que eu tiver cartas aqui, eu vou comprando as cartas, né? O jogo acaba quando o deck completo acabar. Todas as cartas aqui de pontuação e todas as cartas do mercado tiverem acabado, o jogo se encerra. Uma vez por rodada, né? Eu posso, eventualmente, eu posso comprar essa carta aqui, digamos que eu tivesse essa carta aqui, mas no final do jogo eu vejo que ela não vai me servir. Eu não colecionei tomate nem cenoura suficiente para me dar pontos de vitória. Então, eu posso, uma vez por rodada, cada vez que chegar em mim, eu posso virar uma carta de pontuação para o outro lado, para o lado de vegetal dela. Só que aí, para sempre, ela vai ser um vegetal. Ela nunca mais vai poder retornar como carta de pontuação. Então, isso é muito interessante, estratégico, né? Para os jogadores, porque você não fica... É um twistzinho muito legal aqui do jogo que eu gostei bastante. E como é que você sabe qual vegetal que tem atrás? Porque tem os símbolos do vegetal que tem atrás que estão nos dois cantos aqui da carta. Então, eu sei que isso aqui é um alface. Eu sei que essa daqui, por exemplo, é uma cebola e assim por diante. Na final do jogo, a gente vai colocar todos os vegetais que você tem, você vai colocando eles enfileirados. E, de acordo com as cartas de pontos que você vai ter no final do jogo, você vai pontuar por todas elas. Independente que se repitam, o tomate aqui vai poder ser utilizado como tomate aqui e como tomate aqui. Então, você não precisa ter um novo tomate para fazer pontos por cartas diferentes. Eles vão contar para todas as cartas. O que eu achei do jogo? Um jogo simples, rápido de explicar. Fácil para você ensinar, né? Cinco minutos para ensinar. Você pode jogar várias partidas aí, seguidas. Você consegue ensinar esse jogo para pessoas que não estão dentro do hobby. Para família, para amigos. É um jogo que tem, apesar de ele ser muito simples, ele tem uma questão estratégica e até tática. Porque você, eventualmente, vai pegar uma carta de pontuação para negar essa carta para outro jogador. Ou pegar cartas vegetais também para negar tanto os vegetais quanto as cartas de pontuação. Porque lembre-se que quando você compra uma carta de vegetal, sempre vai virar uma carta de pontuação. Então, essa carta que era um ponto, ela vai virar um vegetal. E o seu oponente também não vai ter acesso a ela. Um jogo muito gostoso. Gostei bastante, assim. Virou um dos meus fillers preferidos hoje em dia. Tenho jogado ele bastante. O pessoal tem adorado. Certo, pessoal? Espero que eu tenha conseguido aí passar as informações essenciais desse jogo. Fiquem de olho, então. Como eu falei, está chegando no Brasil em breve. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o nosso jogo chamado Point Salad. Ok, pessoal? Valeu, então. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti